E aí galerinha, tamo aqui pra mais um vídeo E no vídeo de hoje, como vocês podem ver, tamo aqui Mais uma versão da Infidev E, olha só mano, já foram implementadas as árvores nessa versão E fora isso, um bug acontece nessa versão Olha só, os minérios eles ficam totalmente Pra fora, saltados, tipo, não tem raridade Tá ligado? Ó, o ferro aqui, mais carvão Nossa, essa versão aqui é muito fácil achar minério, mano E fora isso, também mudou meus itens na hotbar Agora só tem 64 flechas, vamos ver se Nasce de... Nasce... Deixa quieto Agora vamos atrás, mano, da pirâmide, ver se tem pirâmide Aqui nessa versão ainda. Olha só galera, tem de minério que tem ali Tem até ouro, tá ligado? Olha isso, mano Consegui achar até diamante, velho Achei a pirâmide, velho, olha só Mano, essa geração ficou bem bonitinha com essas árvores implementadas Agora, velho. Oi, casada Opa, tamo aqui na próxima versão, velho, e olha só, mano Agora foi reimplementar as cavernas Encontrei uma pequenininha bem aqui assim, mano Mas deixa eu ver se... Ó, ó Aí, a caverninha, ó, que coisa bonita, velho E é isso, né, mano, essa versão que só foi implementada As cavernas de mais importante, assim Bom, e finalmente chegamos aqui na próxima versão Que, inclusive, é a versão Onde eu posso sim carregar meu mundo E agora vamos recomeçar do zero, né, mano Infelizmente, essa é a realidade Vamos recomeçar do zero Vamos lá, né, pelo menos agora tem um mapa novo Eu acho Tá tudo preto O diabo foi isso Opa, carregou aqui Ih, tá tudo preto, velho Mas olha só, mano, agora vamos recomeçar aqui no mapa Porém, dessa vez, agora o mapa é infinito, né Não que tenha muitas coisas pra explorar aqui, né, velho No máximo eu posso explorar só a geração do terreno Mas uma coisa, mano, que foge do cenário Que eu achei muito bom nessa versão é isso aqui, ó Vamos fazer o seguinte, vamos morrer De novo Uhul Olha só, mano, agora existe o respawn Olha só, eu volto pra cá, pra tela de início, né Tela de início não, né, mano Pro meu ponto inicial Aqui, ó Bem aqui assim, ó E bom, fora isso, mano O formato de nível também foi atualizado E com isso, mano, teve uma nova geração de terreno Agora, infelizmente, galera F F, pirâmide de tijolos Infelizmente não existe mais A partir dessa versão Não existe mais pirâmide de tijolo Isso porque como o terreno foi todo reescrito Acabou que eles não colocaram isso na geração de mundo, tá ligado? É meio trágico, né, infelizmente a gente não vai ter mais a pirâmide Mas, ó, já tá meio dia, velho E bom, mano, o que a gente vai fazer agora é basicamente o seguinte, velho Eu vou atrás de um local Um local bom pra mim fazer a minha casa Porém, eu tive uma ideia excelente E eu consegui encontrar um aplicativo, mano Que, nossa, vai servir muito pra mim, velho Porque agora a gente vai caminhar até a Farlendes, galera É isso aí mesmo A gente vai caminhar até a Farlendes Mentira, não vou caminhar não Mas a gente vai até a Farlendes E é lá que eu vou fazer minha casa, velho O complicado de fazer minha casa lá é o quê? Eu não posso morrer Porque se eu morrer eu vou voltar pra cá Eu vou voltar pra cá o Milano É verdade Porque, como eu vou subindo de versões Pode ser que a versão que eu vá subir Não vá ser compatível com esse aplicativo Esse aqui agora, no caso, é compatível Então eu posso fazer isso Nossa, gente, tá ficando de noite Vou ter que ir logo Basicamente o aplicativo se chama Retrowave Wapper Não sei como é que ele fala Mas é basicamente isso E, olha só, eu tô com ele aberto aqui Junto com o Minecraft Porque ele é acoplado com o Minecraft E olha só, galera É basicamente isso daqui Aqui tem o XYZ Que é onde eu vou me teletransportar Aqui as coordenadas que eu tô ultimamente, né Agora, atualmente Então, galera, vamos fazer o seguinte Vamos colocar esse tanto de 9 aqui Esse tanto de 9 aqui E vamos colocar 64 aqui no Y, né Só pra ter alguma coisa Só pra eu não ficar abaixo do nível do mar Pronto Teletransportei Agora é só eu vir aqui E tirar do ESC, né, mano Agora ele vai travar um pouquinho E quando aparecer vai ser no local Que eu botei pra teletransportar Eita Eita Vixe Maria, velho Aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada É engraçado, mano Que quando você se teletransporta Acontece isso daqui, olha só Vou colocar aqui no chão, ó Vocês vão ver, ó Ele ficou como se eu estivesse caminhando, tá ligado? Deu todo esse tempo Ele recarrega os sons Como não deu certo Dessa vez Vamos colocar mais um 9 aqui Só pra testar, né Vai travar o jogo E quando recarregar Vou deixar no local Opa Que isso? Oxi, eu tô caindo, velho Ah, não Bugou o mapa É mais do que a... Nossa Eu taquei mais do que a... Do que o mapa renderiza, tá ligado? É, já que não deu certo Vamos ter que diminuir aqui E vamos ver, mano Eu já tenho a coordenada certinha De onde... Onde eu vou ficar Mas antes, mano Vamos colocar isso daqui Só pra vocês terem medo Opa Que isso? Oxi Que isso, mano? Onde é que eu tô, velho? Olha isso aqui, mano Geração toda bugada, tá ligado? Bom Entramos aqui dentro da Farlendes Porém, não é aqui que eu quero estar Eu quero estar do ladinho dela Não dentro, tá ligado? Então, vamos fazer o seguinte, velho Vamos tirar aqui do... Só porque eu queria mostrar pra vocês mesmo Isso aqui, velho E a coordenada é mais ou menos essa daqui Eu vou querer ficar no canto Então eu coloquei tanto no Y Quanto no Z, né? Opa Spawnei aqui E onde é que eu tô, velho? Caraca, mano Tá tudo neboeiro Olha isso daqui, mano Caraca Eu achei que eu vou na Farlendes, mano Olha isso Meu Deus, mano Ô, tá... Ô Tá com a renderização mais baixa Tira a renderização que tava meio baixa, mano E olha isso daqui, mano Caraca, velho Chegamos na Farlendes, velho Primeiro... É a primeira vez que eu chego na Farlendes Do Minecraft Java, mano Nossa, minha casa vai ser aqui, tá ligado? O ruim de fazer a casa aqui É porque eu não posso morrer Se eu morrer, já era Eu vou ter que... Eu vou me lascar, né, mano Eu vou ter que começar do começo É... Eu não sei se eu faço aqui, velho Eu não sei se eu faço aqui, mano Será que eu faço aqui, velho? Ô, galera Será que eu faço a casa aqui, mano? Não sei Eu tô em dúvida agora Porque eu... É sério Eu realmente... Eu me lasco um pouco, velho Como é que eu faço pra voltar, tá ligado? Bom, a Farlendes aqui, como vocês podem ver Ela não é totalmente bugada Eu consigo entrar dentro dela de boas, olha só Quebrar blocos aqui, ó Pegar bloco daqui Eu peguei, ó Isso porque, mano Essa Farlendes aqui É como se fosse a primeira barreira, né Digamos assim É a primeira... A primeira demonstração de que o mapa não vai estar muito legal Então eu ainda consigo interagir com isso daqui Não fica totalmente bugado Porém, mano Se eu andar mais um pouquinho Vai começar a bugar, né E eu não quero fazer isso Até porque eu não... Eu nem tenho as coordenadas direito de onde tá bugado Deixa eu cair aqui na água Ai, ai, au, au Nossa, quase que eu morro, mano Caraca, eu já vou começar a morrer Eu já vou começar a morrer, velho Mas olha só, mano Olha o tamanho dessa parede, velho É muito gigante Caraca, mano Como será lá em cima, mano? Isso aqui, velho Eu tô na Farlendes, cara Eu tô emocionado Deve ser lindo morar aqui, tá ligado? Acordar todo dia Bom, galera, tá anoitecendo Mas eu não tô nem aí Eu vou colocar menos aqui, ó E aqui também Olha isso, mano Que bugado Eu nasci dentro do chão Caraca, velho Olha isso, mano Que bugado Ó, aqui é bem mais bonitinho, velho Aqui é bem mais bonitinho Porque é mais plano, tá ligado? Bom, eu podia fazer uma casinha aqui Mano, eu tô muito na dúvida, velho Será que eu faço? Será que eu não faço, mano? Porque se eu morrer já era, tá ligado? Eu vou perder tudo Vai ser tipo um hardcore, mano Eu não posso morrer Sério mesmo Eu não posso morrer De forma nenhuma E bom, galerinha Eu decidi fazer aqui mesmo Falei com a galera Na comunidade do canal E muita gente respondeu Que era uma boa, né? Então é isso aí Vai ser um pouco perigoso? Vai, porque se eu morrer já era Mas vamos lá, né? Uma coisa boa vindo da última versão Mano, da versão em dev É que vem um tronco Não vem mais tábua E agora eu consigo pegar o tronco, né? Olha só Eu não sei onde eu faço a minha casa Não sei se eu faço a minha casa aqui Eu não sei, mano Acho que eu vou fazer a minha casa aqui Tô nem aí Ainda vai demorar um pouquinho Pra ficar de noite Mas dá certo Vamos fazer a casinha aqui Eu não sei Se tem alguma coisa bugada Dessa versão Eu vou saber só jogando mesmo Umas tábuas Craftar o orquibente Orquibente no chão Fazer um pedaço de pau Um pedaço de pau Vou fazer aqui uma picareta Com a picareta, ó Vou construir a minha casinha Minha primeira casinha Agora vamos fazer o seguinte, ó Vamos cavar aqui, ó Nossa, nossa Olha isso aqui, galera Olha isso aqui Não parece aquelas Aquelas thumbnail de vídeo antigo Tá ligado? Da Minecraft Parece, velho Agora, mano O que que eu vou fazer é o seguinte Eu vou naquela montanha ali Sabe por quê? Porque eu preciso de minério E o sol tá se pondo E eu sou lascado Porque vai ficar escuro A noite não acendo, galera Todo bugado Por causa da farlane Desapareceu Ó, ali tem carvão, ó Ó, galera Achei mais carvão Vamos coletar Nossa, velho Esquido esse negócio aqui bugado Ué, por que que eu não mexo Mesmo quando eu quebro aqui, velho Ah, eu quebro com o poder da mente, ó Opa, né Que eu achei ferro, velho Aqui na montanha Ó, nossa, mais ferro, velho Aí, galera Só nossa brincadeira Tá amanhecendo de novo Bom, vamos planar essa areazinha aqui, mano Porque eu tô achando Que eu vou fazer minha casa aqui mesmo É o jeito É bom que eu sempre vou ter A visão aqui da farlentes, né Planei E olha só o que eu já tenho aqui, ó Eu tava pensando, mano Em fazer uma casinha Aqui dentro Acho que ficar interessante, hein Mas eu não sei Eu não sei o que eu faço Da minha vida Mas aí que eu vou pegar Esse ferro aqui, ó E vou fazer uma armadura Tá bom, botar aqui a armadurinha A gente não pode morrer, né Morrer Se lascamos E bom, galera Olha só como é que ficou a casa, mano É, eu confesso que não deu pra fazer Muito bonita Por causa que faltou alguns recursos Como por exemplo o vidro, olha só Como vocês tão vendo Aqui tá A janela tá toda aberta Mas isso é porque não tem areia, né Quando a gente vai na areia Na geração de terreno Eu vou tá dando a procurada Pra ver se eu acho, né Se eu encontro E vou tá colocando aqui, mano Porque eu acho que Vai completar mais a casa Mas olha só Essa aqui é a parte de cima Não tem nada Praticamente por enquanto A casa não tem nada, né Mas a questão que fica, mano É se eu realmente vou fazer A casa aqui, mano Porque eu acho que talvez, mano Conforme as versões forem passando Começa a dar um pouquinho de lag, tá ligado Porque pra quem não sabe A Farrands é como se fosse um erro Do código da geração de mundo É, não adora pra tá aqui, tá ligado Não é uma coisa que é feita de propósito E bom, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado, mano Me digam aí Se vocês querem que eu faça O meu mapa aqui É, não sei, velho Não sei Eu tô realmente em dúvida Se gostaram Deixa um like Compartilhem, mano E é nóis Valeu, falou Até mais Tchau